Olá, pessoal! Anunciamos em janeiro a nossa candidatura com apoio naquela época de cinco partidos, o PL, o PP, o Podemos e o PSDB. Começamos uma trajetória com 3% e aí fomos crescendo, crescendo, conversando com as pessoas, trazendo apoios, conversando com os vereadores, que foram muito importantes nessa campanha, depois conversando com os candidatos a vereadores e aí, em maio, nós tivemos o apoio do prefeito Álvaro Dias, que fez a diferença, aí nós demos um salto muito grande nas pesquisas e continuamos o nosso trabalho, fizemos uma pré-campanha, escutando a população, para que a gente pudesse preparar o nosso plano de governo. E foi muito bom essa experiência, porque nós colocamos no plano de governo as necessidades que as comunidades e que os bairros precisam. E depois da pré-campanha, aí veio a campanha. Aí foi que foi muito bom o nosso contato com as pessoas, o aperto de mão, o abraço, a confiança das pessoas no nosso projeto, o olhar de esperança e de otimismo das pessoas, fez com que a gente criasse uma energia muito grande e já no primeiro turno, terminamos em primeiro lugar. Veio o segundo turno, uma eleição difícil, mas a população de Natal assimilou bem as nossas propostas, o nosso projeto, viu que não valia a pena Natal voltar ao passado, retroceder, por isso eu estou aqui muito feliz para agradecer a cada um de vocês que saiu de casa para votar no 44. Mas a partir de hoje, o nosso pensamento é na nossa gestão, que a gente possa cumprir o que nós prometemos. Hoje nós somos só uma Natal, a Natal de todos, uma Natal que eu tenho certeza que vai para frente. Muito obrigado, deixo aqui o meu abraço a todos.